Eu gostaria de apresentar você, porque eu sei que você ainda não teve o prazer de conhecer pessoalmente Pixinguinha, que é esta grande glória da música brasileira. Então nós queremos que isso aconteça aqui no nosso programa. Sabemos o quanto você admira o extraordinário compositor. O chefe da polícia pelo telefone, logo no aviçador, o chefe da polícia pelo telefone, logo no aviçador. O chefe da polícia pelo telefone, logo no aviçador.